E aí, Flávia? Você sabia que a prática esportiva tem efeitos positivos no aspecto físico-biológico, na parte mental e emocional? Calma aí que o programa Comunica de hoje não é apenas sobre saúde. A gente vai entender melhor como que funciona o esporte universitário na UFO. Vamos lá? E agora a gente vai saber com quem está jogando e treinando como é fazer parte de uma atlética. Giovanna, há quanto tempo que você pratica esporte na UFO? Na UFO fazem quatro anos. Vão completar quatro anos agora no final do ano. Eu entrei em 2016 e desde então eu pratico esporte dentro da atlética. E quais atividades, os esportes que você treina e compete? Eu jogo basquete, vôlei, futsal, peteca, handball e atletismo. Todas essas? Todas essas. A gente tenta. E desde quando que você é presidente da atlética? Eu entrei para a atlética no final de 2017, não, no final de 2016. Entrei como coordenadora de esportes, que é a parte que eu mais gostava. Comecei a desenvolver um gosto muito grande pela atlética. E aí no começo desse ano agora eu assumi a presidência. Quando eu entrei na faculdade eu não sabia o que era uma atlética. E quando me convidaram para ser da atlética eu não sabia se eu queria participar, eu não sabia se eu queria dividir a minha atenção da faculdade em si, do curso. E virou presidente. E virou presidente. Mas aí eu comecei a gostar muito dos esportes e tal. A gente cria um vínculo muito grande entre as pessoas da gestão e com a gente da gestão e os atletas. Então é uma retribuição que a gente ganha, que é muito legal. E aí eu acabei me apaixonando pela atlética. Que legal. E você consegue conciliar os estudos, os treinos? Eu sempre consigo estudar bem. Nunca peguei uma... nunca tomei pau em nenhuma matéria. E sempre fui da atlética desde que eu entrei na faculdade. Então, tipo assim, você precisa saber conciliar direitinho. Porque principalmente eu que sou presidente, é reunião o tempo inteiro, treino o tempo inteiro. Mas se você conciliar direitinho dá certo. E que contribuição você enxerga o lado positivo em praticar um esporte, fazer parte da gestão, você que faz graduação em odontologia? A gente aprende muito a lidar com o emocional da pessoa. A gente começa a ter mais empatia com o que o outro está sentindo. E mesmo que não tenha muito a ver com a minha área de odontologia, a odontologia lida com pessoas. Então, essa relação que a gente tem com os atletas, com a gestão, ajuda muito na relação paciente-dentista. Ótimo. Agora eu vou te deixar voltar lá para o jogo, tá bom? Bom treino. Até mais. Tchau, tchau. Gente, o Matheus é atleta da Humanas. Ele joga handball. Ele também é surdo e vai explicar um pouco mais dessa experiência para a gente. Matheus, como que é essa experiência de jogar pela Humanas durante a sua graduação? Está sendo muito boa. É muito importante fazer parte do grupo da Atlética da Humanas. É interessante ver como se dá essa interação, essa inclusão, que é essencial. A gente da Humanas, no esporte, precisa ter essa entrada do surdo, ter essa participação junto com ouvintes, conhecer o jeito, conhecer as diferenças, aprender como lidar dentro do esporte com a diferença. Principalmente no handball também, né? É importante ter isso. E como que você lida com o restante da equipe? O pessoal já é enturmado? Eles te ajudam? Você já se entende com eles? Então, aqui no grupo das Humanas, a gente geralmente se comunica com o uso de imagens, com gestos. Às vezes a pessoa fala, olha para mim, né? E faz algum gesto. E eu também faço essa leitura labial para saber como me movimentar para onde ir. É assim aqui na Humanas. Bom, Matheus, e você achava que durante a graduação, a sua faculdade, você ia poder jogar? Eu diria que é muito importante. Dentro da faculdade, é preciso ter essa troca entre o surdo e o ouvinte, estar juntos, né? O ouvinte aprender língua de sinais para conseguir fazer essa interação. Conhecer como que é o surdo, ver como que é, e assim facilitar essa comunicação a partir da língua de sinais. E a respeito das Olimpíadas, é preciso que os ouvintes também vejam os outros surdos que querem participar das Olimpíadas. Mas isso é importante, essa inclusão no esporte. Porque eu sou o primeiro, né? Eu estou sozinho por enquanto, né? Eu sou o primeiro participante no esporte aqui. E eu penso que precisa ter essa união, ter essa interação, mostrar para a sociedade lá fora também. E você sente a humanas no seu peito? Como é que é essa sensação de pertencimento da Atlética? Eu diria que humanas é força, né? Humanas, a gente é garra. A gente se prepara para a gente conseguir passar nessas Olimpíadas. Que humanas é coragem. Matheus, muito obrigado pela entrevista. Agora a gente vai saber um pouco mais sobre o esporte universitário na UFO. A Associação Atlética Acadêmica Engenharia UFO foi fundada em 1972 e é uma das pioneiras do esporte universitário. Agora a gente vai ali conversar com o atual presidente para entender melhor como que funciona a parte administrativa de uma atlética. Vamos lá? Daniel, explica para a gente como que funciona essa parte da organização da atlética. Então, atualmente a gente conta com 18 diretores, diretoria esportiva, financeira, eventos, marketing, que guida da parte de toda a gestão da atlética, representando todos os alunos de engenharia da UFO de Uberlândia. E elas representam quantos estudantes que treinam, como que funciona? Então, treinando conosco a gente tem 320, só competindo apenas 250. Mas vocês se organizam de qual forma? Tem um regulamento, um estatuto, com regras? Então, atualmente agora a gente conta com o estatuto, dando regras para cada diretor da atlética, para poder representar realmente todos os alunos da engenharia. Daniel, há quanto tempo você faz parte da atlética, o esporte universitário faz parte da sua vida? Então, eu entrei na UFO em 2016, 2. Eu fui convidado para participar da atlética em 2017, 2, nas Olimpíadas da UFO. E antes de entrar na UFO, você já pensava em fazer parte disso tudo? Uma atlética que envolve tanta gente, treinos, esporte, algo nesse sentido, inclusive virar presidente disso tudo? Não, eu tinha a menor consciência que isso tudo ia acontecer comigo, não conhecia muito bem como é que funcionava a atlética, a charanga. Toda essa parte é algo que envolve muita gente, que é muito gratificante fazer parte disso tudo. Daniel, você citou a charanga, que é a bateria da atlética de vocês, né? E também tem uma equipe de cheerleading. Como que funcionam essas outras entidades associadas? Então, é basicamente um tripé. A gente, em competições externas, a gente compete tudo junto. Apesar deles não contarem o ponto geral, a gente está sempre junto, na torcida, principalmente. Daniel, e como que você acha que vai ser os próximos anos, as próximas gerações da atlética, do esporte universitário na UFO? Então, a gente vê esse amor pela atlética, ele é muito grande, vem crescendo cada vez mais, tanto na torcida, principalmente, né? Que a gente vê a garra que todo mundo dá, dentro de quadro, fora de quadro, e esse sentimento tende a crescer cada vez mais. A Dilso, conta pra gente qual o suporte de estrutura que a UFO oferece para o esporte universitário. Nós temos uma estrutura bem interessante, que é os centros esportivos, né? Então, tem as quadras do Centro Esportivo da Educação Física, do Centro Esportivo do Santa Mônica, a quadra do CC do Moarama também. E também tinha uma estrutura lá no Pontal com a Academia. Então, é uma estrutura bem ampla e que consegue atender bastante as atléticas. A Dilso, e faz uma comparação pra mim, na época que você era estudante, os Jogos não eram organizados dessa forma, e hoje em dia você faz parte da coordenação, inclusive promove essa Olimpíada Universitária. Em comparação, o que você vê que melhorou? É que dá vontade de estar estudando nessa época, né? Porque quando eu estudava aqui, quando fui aluno, não tinha tantas atividades, tantos eventos, não tinha tanto apoio quanto financeiro. A gente tinha uma divisão que tentava fazer algumas ações ainda, promovia alguns eventos, mas com poucos recursos. E assim, quem gostava de praticar na época tinha que se virar pra fazer alguma coisa. E agora, a universidade melhorou muito nesse sentido de apoio e incentivo ao esporte, realmente. E eu vejo que quem tá nesse momento agora tem que agradecer bastante a oportunidade de estar participando de tantos eventos. A gente ouve os alunos, a gente tem um trabalho em conjunto muito interessante, onde a gente divide responsabilidades. E de uns anos pra cá, a gente tem sentido muito crescimento na parte das atléticas, no sentido de organização e de um sentimento de profissionalismo mesmo. Os meninos têm crescido bastante e têm amadurecido muito. Qual a emoção que você sente quando você vê o final de uma Olimpíada, que o pessoal, os meninos estão gritando pela sua atlética, pelo amor ao esporte? É emocionante você ver aquela empolgação, aquela motivação de um aluno que tá ali, assim, que você vê ele em uma... Assim, eu faço muita comparação com a sala de aula, onde você tem uma prova que tá aqui rígido, fechado o tempo todo. Aí você vai pra uma final de uma modalidade, numa Olimpíada Universitária, que ele tá extravasando, gritando, cantando na torcida. Então é gratificante você ver que é um local onde pode propiciar isso pras pessoas, deles extravasarem, de se divertirem e conhecer muita gente diferente, assim, dentro da universidade, que você não teria oportunidade de conhecer na sua sala. Neste ano, a Olimpíada Universitária terá 22 atléticas disputando as competições em diversas modalidades. Ao todo, são mais de 2.300 atletas inscritos para competir. E aí, gostou de ficar por dentro de como funciona o esporte universitário na UFO? Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Compartilhe com os seus colegas, deixe o seu like. Ah, e se você sentiu falta de a gente falar sobre as equipes oficiais de treinamento da UFO, fique tranquilo. Futuramente, teremos um programa somente para elas. Se inscreva no nosso canal, clica no sininho para ativar as notificações e siga a UFO em todas as redes sociais. Semana que vem tem outro programa Comunica UFO. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho